e só parei de programar em Java em 2008, quando eu comecei com o Ruby, mas ainda continuo, vamos dizer assim, entusiasta do Java, eu acho que o Java é uma linguagem muito sólida, tem muitos projetos que usam ainda, embora a gente tenha visto outras linguagens surgindo dentro da JVM, o Java como plataforma, não mais como linguagem, mas o Java como plataforma, então está muito maduro, o próprio Scala, na verdade, que é uma linguagem que roda dentro da JVM, o Clojure, que é uma outra linguagem também muito famosa, e agora o Kotlin, que também está sendo bem difundido, que bebe um pouco dos conceitos do Java. E o que eu vou falar para vocês hoje é sobre o Spring, que existe, na verdade, o Spring tem aqui até uma linha do tempo, ele... deixa eu dar uma... Você não está compartilhando sua tela, né? Ah, não estou, né? E eu estou falando aqui, achando que estava e não estava. Putz, gente, desculpa. Olha só. Que bobagem. Eu estava mostrando esse gráfico aqui para vocês, que me ajudam a me localizar, né? Então, eu estava falando aqui que o Java foi a linguagem que eu mais trabalhei desde... Comecei em 99 e trabalhei até 2008. Aí eu tenho tudo o que eu fiz na minha vida tecnológica, desde quando nem tinha internet ainda, quando eu entrei no IMI, a internet era uma coisa relativamente recente, né? No Brasil, eu comecei a usar a internet em 96, embora para as pessoas comuns, a maioria das pessoas começou a usar em 98, 99, e mesmo assim ainda era bem limitado, você tinha que ter um modem discado, né? Não ficava o dia inteiro na internet, como é hoje, conectividade 100%. E aí, eu comecei a trabalhar com Java quando eu estava no IMI. Agora vocês estão vendo a minha tela, né? O Spring, ele surgiu mais ou menos em 2000 e... Se não me engano, 2003, por aí, né? Mas isso aqui é um pouco da história dos conceitos que eu vou falar hoje, porque eu vou falar de injeção de dependência. E vou mostrar um exemplo de código para ilustrar bem o que seria injeção de dependência e por que isso é importante. e é importante desde o Bob Martin, que é conhecido como Uncle Bob, ele escreveu um artigo mais ou menos em 1995, né? E aí, o Joe Yoder escreveu aquele artigo famoso do Big Ball of Mud, mais ou menos em 1990. Eles já conhecem o Joe Yoder, Fábio? Se tiveram alguma palestra no Joe? Não, não conhece. Era para ter, mas o Joe é um consultor americano que vem de vez em quando no Brasil, mas por conta do convite, ele cancelou as viagens. Então, não tivemos. Se bem que agora podia fazer remotamente, né? Podia, podia. Mas não teve nada do Joe. O Joe é uma pessoa ímpar, parceiro nosso aqui da USP, ele vem sempre da palestra e ele dá consultoria em várias empresas aqui no Brasil. Enfim. E aí, o Spring surgiu mais ou menos em 2000 e existe até hoje e foi evoluindo. E eu vou mostrar um pouco o que é o Spring, tá? Bom, o Spring, na verdade, ele é um conjunto de várias bibliotecas, tá? Você pode fazer várias coisas. Ele é um... Tem vários módulos, né? Você tem a parte de acesso a dados, você tem a parte de mensagem, você tem a parte web do Spring, então, para você fazer uma aplicação web, aí tem toda a parte web. Aí você tem a parte core, né? Que eles chamam core, que é manipulação de arquivos, configurações, enfim. E tem também a parte de testes. O que a gente vai usar é só um... O que eu vou mostrar hoje aqui, injeção de dependência, é só basicamente o que está aqui no core, no Beans, nessa parte aqui de injeção de dependência do Spring. Mas ele tem todo um monte de coisas, além do que eu vou falar hoje aqui. É um negócio bem complexo. Eu mesmo não conheço tudo isso a fundo. Tem pessoas que são bem especialistas, mas eu conheço só poucas coisas. Quando eu comecei a usar, não tinha tudo isso. Eles foram evoluindo ao longo do tempo. Mas hoje o Spring serve para você criar aplicações em Java de uma maneira muito rápida e muito customizada, né? Usando o conceito de convenção sobre configuração. Ou seja, você escreve menos código e o Spring... E aí várias coisas são assumptions, né? Você assume determinadas coisas e ele usa essas assumptions para fazer o código rodar. Então você coloca uma anotação numa classe. Eles já viram anotação, Fábio? Alguma coisa de anotação? Espera aí. Eles já viram um teste automatizado com o JUnit que usa as anotações. Arroba teste, arroba before it. Então a gente viu exemplos, embora não teve uma aula sobre anotações, né? Mas só viram as pequenas... Então, o conceito de anotações, ele é uma coisa relativamente, vamos assim, nova. O Java, quando nasceu, não tinha anotações. Mas a anotações, ela é muito prática justamente para você marcar determinados pontos do seu código onde há... Eu quero que aconteça determinada coisa aqui, meio mágico, né? Acontecem coisas mágicas por você anotar. Então a anotação é um jeito, vamos dizer, ortogonal de você inserir coisas dentro do seu código sem que o código explícito daquela coisa que você está inserindo esteja ali, né? Assim você consegue meio que comunicar partes, né? Então você tem um framework de teste lá, o JUnit. E você não quer dentro do seu código vazar, vamos dizer, conceitos do JUnit. Você quer simplesmente marcar com uma coisa simples, tipo, ah, isso aqui é um teste. Pronto. Não preciso mais saber mais nada. Então ele simplifica a maneira de você comunicar um código com o outro sem ter muita dependência, né? Muita amarração. Então o Spring trabalha com um conceito de anotação também. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz para criar uma aplicação Spring. Deixa eu aqui abrir. Vou abrir aqui meu navegador. Esse aqui é o Spring, esse aqui é o site do Spring, spring.io. Basicamente, quando você quer criar um projeto novo no Spring, ele tem um jeito bem, vamos dizer assim, quick start. Você clica aqui em quick start. São três passos. Basicamente, você entra nessa tela aqui, que eu vou abrir. Você escolhe qual o tipo de projeto, se você quer usar o Maven ou se você quer usar o Gretel, que é basicamente uma ferramenta de build, né? A ferramenta que constrói o seu projeto. Você escreve se você quer usar o Groove, Kotlin ou Java. Eu vou deixar em Java. A versão do Spring que você vai usar, no caso eu vou usar a mais nova, que é a 227. E aqui o nome do seu projeto, né? Eu vou deixar aqui o padrão com exemplo, demo. Você escolhe aqui a descrição do projeto. E se você quer empacotar ele como um JAR ou como um AR. Eu vou baixar como um AR, que eu quero que seja uma aplicação web, né? E aí a versão do Java. Eu vou deixar no 8, porque eu nem sei se eu tenho instalado essas versões mais novas do Java. Mas vou deixar no outro. E aí, se você quiser, você pode adicionar dependências, mas também você pode adicionar dependências depois. E aí você clica em Generate. Ele vai baixar um... Ele vai baixar um zip. Só para comentar essas dependências, é como se fossem outras bibliotecas. Tipo, eles fizeram um exercício que tinha umas bibliotecas de PDF para gerar PDF. Essas eram as dependências do projeto. E aí eu vou pegar agora e vou abrir esse projeto aqui. Deixa eu abrir uma janela aqui para a moça no terminal. Daniel, acho que vai... Ah, isso é. Ou aumenta ou diminui a resolução da sua tela. Não, eu vou aumentar bem aqui. Pode ficar tranquilo. Tá. Então, tá aqui. Aí eu tenho o demo. Vou dar um unzip nesse demo. Acho que já tinha um demo aqui que eu já tinha baixado. Pera aí. Deixa eu dar... Só por segurando. Deixa eu apagar esse demo aqui. Então, esse aqui é o projeto que veio. E aí, basicamente, as instruções aqui, ele fala assim, você baixa o projeto, né? Passo um. Eu começo aqui. Aí eu vou adicionar o meu código. Aqui ele traz um código de exemplo. Eu vou... Eu vou pegar o código que ele tem aqui. Basicamente, ele já cria meio que uma estruturinha básica com todo o código. Vou mostrar para vocês. Ele cria essa pasta. Ele cria um arquivo POM, que é, na verdade, as coisas do Maven, né? As coisas... Já trabalharam com o Maven, Fábio? Não. Tá. Bom, o Maven é bem comum. Basicamente, é um arquivo PXML que tem todas as especificações do arquivo. Ele baixa tudo que tem de dependência sem você precisar se preocupar muito com baixar o arquivo, incluir no ClassPath e tudo mais. Ele faz isso meio que de forma automatizada. Eles trabalham dentro do Eclipse. Então, o Eclipse faz o Maven. É, o Eclipse faz isso sozinho. É, a vantagem de usar o Maven é que você não depende de IDE. Você pode colocar em qualquer IDE que ele vai funcionar. É um pouco mais agnóstico de IDE. E aí, ele já criou essa aplicaçãozinha. Só que ela não tem nada, na verdade. Então, eu vou pegar só esse código extra aqui, que é esse getMapping aqui, para criar um endpoint REST. Então, basicamente, eu crio esse... ... O código, basicamente, ele tem o seguinte. Eu estou dizendo que eu crio um método que retorna uma string. Eu digo qual que é a URL, onde vai estar esse retorno. Então, essa string vai ser a resposta de uma requisição que for feita nessa URL, barra hello. E aí, eu tenho que colocar, anotar essa classe aqui, com essa anotação aqui, que é a RESTController, para dizer que ela é... Enfim, vai ter um controller REST aqui. Então, você está fazendo um sistema web, né? É, eu estou fazendo um sistema... Eu estou fazendo uma API, né? Que responde... É um servidor web. Basicamente, é isso. É um servidor web. Literalmente. E aqui, ele explica muito. Mas aí, basicamente, você só precisa rodar isso aqui. Pronto. Já está funcionando. Aí, esse Maven, ele faz isso. Ele compila... Opa, deu algum pau. O que ele reclamou? Aqui. Está faltando alguma importação, eu acho. Parece que paramos. Está faltando... O que ele está dizendo? I'm not find symbol na linha 14. Vai na linha 14, volta lá. Dei uma application class. Ah, é que eu não salvei? Ah, eu não tinha salvo o meu arquivo. Faltou salvar o... Mas, aí, eu ia usar o Eclipse, né? O Eclipse já ia mostrar o vermelhinho, já. Não, é que eu não tinha salvo o arquivo, na verdade. Ah. Não tinha nenhum erro. É que eu não tinha salvo. Eu tinha feito todas as mudanças, mas eu não tinha salvo o arquivo. Foi isso que aconteceu. E aí, bom, basicamente, eu entro no local host, na porta 8080, no URL hello, e aqui está o hello world, né? Se eu quiser... Na verdade, eu poderia fazer essa aplicação aqui, que está aqui no meu... No meu... Eu estou usando o VS Code como editor, tá? Mas vocês podem usar o editor que vocês quiserem. E eu posso também fazer o run desse projeto de dentro do próprio editor, tá? Eu fiz ele pela linha de comando para mostrar como que era, mas eu posso vir aqui e dar um run. E aí, ele vai rodar. É, já. Vamos ver se ele vai rodar. Ó, ele já viu... Ó, ele também está rodando. A vantagem de rodar pelo editor é que, assim como é pelo Eclipse, é que se eu faço uma mudança, né? Então, se eu entrar aqui no browser, ele está respondendo. Se eu fizer uma mudança, né? Sei lá, colocar alguma coisa aqui nova, ele automaticamente, né? Deveria, pelo menos, recarregar aqui. Não sei por que eu acho que ele não recarregou. Professor, desculpa. Licença. O senhor teve que baixar alguma extensão para o VS Code, ou você está rodando nativo no terminal do VS Code? É, eu tenho que instalar a extensão de Java, basicamente a extensão de Java. Ele não precisa de nada para o Spring, ele entende só assim. Não, ele... Não, porque assim, como vem no PON, o que acontece? Tendo a extensão de Java, ele vai pegar o PON, e o PON já tem todas as coisas do Spring, e aí o Spring já baixa todos os jars que precisa, e ele roda. Entendi. Ele é mágico. Entendi. Então, é muito simples de criar uma coisa sem precisar... O próprio projeto, ele é meio que autocontido, e o VS Code já está preparado para trabalhar com o Maven. Então, só que eu acho que nesse caso ali, por algum motivo, ele... Deixa eu rodar de novo. Muito obrigado. Obrigado. Mas, Daniel, você só mudou ali o Spring, Daniel, e já queria que aparecesse? Você não precisa fazer o build de novo do sistema? É, não. Então, é que o Eclipse, ele deveria ter feito. Ele faz sozinho. Ele faz o build e reinicia o servidor sozinho. Mas, por algum motivo, ele não... No navegador, não precisava? Então, quer ver? Eu vou abrir o outro projeto que eu tenho aqui, que é esse aqui que eu ia mostrar para vocês. Esse aqui já está um pouquinho mais... Vou rodar ele aqui de novo. Inclusive, eu já tinha até teste nele. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha demo application, tá? Ela é basicamente a mesma coisa que tem, só que o hello, ele é um pouquinho diferente. Ele retorna uma lista de telefones, tá? Mas, essencialmente, é a mesma coisa. Então, se eu venho aqui e dou um run. Aí, eu tenho aqui a minha lista de telefones de mentirinha. Então, se eu vier aqui naquele endpoint, ele retorna aqui um JSON com os telefones, né? E aí, se eu quiser mudar... Vou mudar um telefone aqui, por exemplo. Mudei. Tá vendo? Aí, ele já recarregou aqui. E se eu vier aqui no browser ele recarregar, ele já mudou. Então, a vantagem de usar o editor é isso. Que você faz uma mudança no código e ele reinicia automaticamente o seu projeto. Sem você ter que ficar toda hora baixando e subindo o servidor web. Tá? Bom, aí eu vou mostrar para vocês, assim, voltando aqui nos slides. Isso aqui... Então, basicamente é isso. Você baixa um... Então, são esses três passos. Só recapitulando. Eu venho aqui, nesse cara aqui, baixo um zip. Ele me cria essa estrutura básica. Eu copio um código que, basicamente, eu só peguei essa linha aqui. Deixa eu aumentar um pouco a letra aqui para vocês verem. Eu peguei essa anotação e coloquei na aplicação para dizer que isso aqui é um controller REST. E criei um getMapping para dizer que esse é o endpoint. E aí, se tiver... No caso aqui, tem um parâmetro também, né? Que você pode também mudar o... Passar como um parâmetro, sei lá. O exemplo daqui seria o seguinte. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma... O meu... A minha lista de telefones, ela recebe como parâmetro, sei lá. Uma empresa, né? Eu quero dizer que eu quero os telefones do Pravalet. Por exemplo. Aí ele... Eu venho aqui no código. Então, cadê? Aqui, na verdade, eu vou mudar para company. Company. E vou passar como parâmetro o... Velho. Velho não. É o... Name, desculpa. Vou mudar aqui também. Vou colocar como company aqui. E aqui, company também. Pronto. Se eu não passar nada, ele vai assumir que o valor default é world, né? Como está aqui. Então, se eu não passar nada... Ele continua... Deixa eu apagar aqui. Se eu não passar nada, ele deu um pau, porque provavelmente eu não devo estar preparado para uma lista que não tem nenhum... É, é que eu estou fazendo um print aqui. Deixa eu tirar esse print aqui. Vou tentar de novo. Ó, ele retornou uma lista vazia. Então, basicamente, é assim que eu passo parâmetros para requisição, né? Usando esse requestParam, que ele já associa esse, vamos dizer assim, parâmetro do método hello ao parâmetro que veio no requestHttp. E eu posso definir o valor default, posso não definir o valor default. E aí eu usei esse mesmo parâmetro que veio aqui para fazer a chamada no meu componente Lister, que na verdade é o motivo pelo qual eu estou vindo fazer essa palestra. Que é para falar um pouco de como esse cara veio parar aqui, né? Que é justamente o conceito de injeção de dependência. Então, voltando aqui nos slides. Ficou claro? Alguém tem uma... Quer fazer alguma pergunta até aqui? Deu para entender? Legal. Tranquilo? Nenhuma perguntas? Sem perguntas? Qualquer coisa vocês vão me interrompendo, tá? Bom, o exemplo que eu quero mostrar para vocês, então, uma vez que eu já criei a aplicação, então, segui esses passos, coloquei os parâmetros, rodei, está lá rodando, maravilhoso. Agora eu quero criar uma aplicação e aí o exemplo que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Imagina que eu tenho essa classe, que eu chamo de Phone Lister, né? É um listador de telefones e que ele vai usar um Finder, tá? E esse Finder é a minha classe que sabe acessar os dados dos telefones no banco de dados ou onde quer que esses dados estejam. Então, esse Finder tem um método chamado FindAll, né? E aí o meu, basicamente, eu pego os telefones e aí eu itero por esses telefones e se esses telefones forem da empresa que eu mandei como argumento nesse método, eu tiro... Se não for, na verdade, da empresa, eu tiro da lista e retorno à lista só com os telefones da empresa. É um exemplo meio, vamos dizer assim, bobinho, mas não se atenham muito ao que esse exemplo faz. Se atenham à ideia de que eu tenho aqui uma classe, que é um objeto, que é o Finder, que ele é de uma classe que esse Phone Lister usa. E aí o que acontece? Como é que eu faço para chegar nele, né? Como é que eu faço para instanciar esse Phone Finder? Porque eu poderia fazer ali, eu tenho a minha classe... Eu tenho uma interface, Phone Finder, né? E eu tenho o meu Fake Phone Finder, né? Que implementa essa interface. Então, um jeito de fazer isso seria, quando eu construir o meu Phone Lister, no construtor dele, eu vou lá e inicializo o Fake Phone Finder. Qual que é o problema disso? O problema disso é que, no momento que eu faço essa inicialização aqui, eu estou criando um acoplamento entre o meu Phone Lister, a minha classe Phone Lister, e a classe Fake Phone Finder. Ou seja, o Phone Lister, ele passa a não depender só da interface, que é o ideal, mas ele passa a ter que conhecer uma implementação de Phone Finder, que é a Fake Phone Finder, ou qualquer que fosse outra implementação. E isso é ruim. Porque se eu quiser mudar a implementação, essa classe criou uma dependência. E eu não queria que ela tivesse a dependência com a implementação em si, eu queria que ela tivesse a dependência só com a interface. Então, eu queria que dependesse só da interface. Então, está vendo? O Phone Lister, ele depende da interface, e ele depende do Phone Finder implementation, porque ele cria dentro dele mesmo o objeto. E o que eu queria? Eu queria que, de uma forma mágica, o meu Phone Lister só dependesse do Phone Finder, que é a interface, e eu tivesse o que eu chamo de Assembler, tivesse alguém lá de fora, que magicamente cria o meu objeto com a implementação real, e ele passa para dentro do Phone Lister essa implementação sem eu precisar fazer nada, sem que o Phone Lister dependa da implementação. Então, essa é a ideia básica do Assembler. E aí, é para isso que a injeção de dependência serve, para quando você quer injetar dentro de uma classe um valor que veio de fora. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz... Tem três maneiras, na verdade, a gente usa mais a primeira e a segunda. A primeira é por construtor, e a segunda é por setter. Então, qual seria a ideia? Vou voltar aqui no código. Está aqui o meu Phone Lister. Cadê o meu Phone Lister? Aqui já está implementado a versão final. Então, o que eu faço? Eu passo... Uma das opções é... Eu passo aqui no Phone Finder, no construtor, eu passo o Finder como um parâmetro. Certo? Então, ele não é mais um construtor vazio, como era antes, que fazia assim, new, fake... New... Fake... Phone Finder. Estava assim. Aí, eu mudei e fiz ele como um parâmetro. Então, esse seria a versão via construtor. Uma outra forma de fazer seria via setter, que é, em vez de ter no construtor, ele não tem no construtor, então, o construtor, ele basicamente não faz nada. Eu posso até comentar esse construtor. Não tem mais opção. E aí, eu faço via setter. Setter. Eu crio um setter, um set Finder, que pega a propriedade do Finder, né? E passa ele como parâmetro. Então, esse outwire daqui anotado, já é como fazer isso usando Spring, né? Se eu não estivesse usando Spring, estaria assim, e aí eu teria que ter um jeito mágico. Alguém tem que saber setar esse Finder. E o jeito mágico que o Spring faz é, anota a propriedade com essa anotação outwired, que eu me encarrego de achar, em algum lugar, uma implementação do Finder, do seu código. Então, se tiver uma implementação do seu código de Finder, eu já insiro ela ali. Você não precisa se preocupar com isso. Então, é isso que ele faz. Então, como eu tenho um fake Finder, que implementa, e é o único, né? Se tiver dois, ele vai entrar em conflito, e aí ele vai dizer, ó, eu tenho duas implementações, não sei qual eu explicitar. E aí você tem que, em algum lugar, dizer, enfim, qual a implementação que você quer usar. Mas isso fora, vamos dizer assim, da classe, né? Você configura o Spring para que ele seja o único lugar que conheça todas as implementações, né? Então, ao invés de você colocar a implementação todo mundo dependendo de todas as implementações, você centraliza a dependência num único lugar, que é as configurações do Spring. E aí, basicamente, é isso. Então, ele seta o Finder aqui. Aqui está o exemplo. Ah, então, tem que fazer, na verdade, duas coisas. Então, primeiro, eu anoto esse outwired aqui no Finder, e na minha classe, fake Finder, eu tenho que ter anotado ela como um componente. Porque se eu não anotar ela como componente, ele não vai encontrar ela como uma opção de implementação de Finder, né? E aqui, no caso, ele é um fake Finder, mas se eu tivesse um, sei lá, MySQL e o Finder, que busca os dados num banco de dados MySQL, ele poderia ser uma segunda opção de implementação. E aí, o que eu faço? Bom, não faço nada, é só isso. Basicamente, está pronto o programa. Então, qual que é a ideia do Spring? O Spring, ele ajuda você a focar em escrever código, escrever código do seu negócio, né? Escrever as regras de negócio, sem se preocupar muito com essa infraestrutura de quem instancia quem e tudo mais. Você simplesmente diz quem depende do quê, você cria os objetos, você cria... Então, se eu tenho uma interface Finder e eu dependo dessa interface, e o Finder defende, eu simplesmente crio uma variável, coloco ela aqui, e não preciso me preocupar como que vai chegar essa informação aqui. E veja, isso é... Eu dei um exemplo aqui bem pequeno com um PhoneLister e um PhoneFinder, que são duas classes, mas vamos supor que o PhoneFinder, que é, sei lá, esse meu fake PhoneFinder, vamos supor que ele dependesse de uma outra classe, sei lá, vamos supor, public, sei lá, depende da classe Filesystem, sei lá, vou inventar aqui uma classe, FileSystem Registry. Eu inventei um nome aqui, né? Então... Criei uma variável aqui, essa classe nem existe. Vou criar. E aí, se essa classe PhoneFinder, ela dependesse do FileSystem Registry, e eu quisesse fazer a mesma coisa com ele, eu faria a mesma coisa. Eu venho aqui, ou crio via construtor, ou crio via... Aqui, na verdade, é private, né? Eu anoto ele como outwired aqui, mesma coisa. Crio um setter. Set, five, six, seven. Né? Crio um setter. Crio um setter. E aí, ele está quebrando. Porque eu não tenho a classe ainda feita. Cadê o meu FileSystem Registry? Eu tenho que anotar ela como component. E pronto. Feito isso, tudo vai funcionar. Então, se eu tivesse aqui no meu... Essa minha classe aqui, ela provavelmente implementaria uma interface e tudo mais, né? Mas vou simplificar aqui. Vamos supor que eu tenha um método... Sei lá. Say hello. Né? Então, eu tenho essa classe aqui. E... E aí, no meu Fake Phone Finder, por algum motivo, eu vou precisar usar aqui, né? No telefone. Vou ter... Vou colocar aqui mais o... Sei lá. Alguma coisa assim. Pronto. Vou entrar aqui e botar o nome da empresa, que agora eu tenho que colocar, porque tem um parâmetro. Tá vendo? Ele já... Já incluiu aqui. Ou seja, facilmente, eu criei uma nova classe, criei uma dependência, né? No caso aqui, eu criei a dependência da implementação real, mas... O certo seria criar a independência pela interface, mas o que eu quis ilustrar é que todo esse mapa de quem depende do que e como inserir as instâncias, uma nova instância desse objeto dentro do... Dentro dos objetos que dependem dele é feito automaticamente pelo Spring. Então, em nenhum lugar eu escrevi New File System Registry. Não tem nenhum New File System Registry. Alguém criou ele pra mim. Professor... Do mesmo jeito que... Oi. Tenho uma dúvida. Pode falar. E se eu quisesse, por exemplo, usar o padrão Strategy pra ter nesse File System Registry diferentes estratégias e diferentes momentos, o Spring ajudaria nisso também? Sim. Você pode usar o... Eu não vou saber falar de cabeça porque faz um certo tempo que eu não uso com Spring, mas seria alguma coisa no seguinte sentido. Vamos supor que você tivesse aqui... Vamos supor que você tivesse aqui esse... Um método aqui que você usaria o Strategy, tá? Então, você tem aqui, sei lá, Finder... Find Finder. Tá? Que aí você, em vez de usar o Finder... Fix, né? Aqui. Desculpa. Não, desculpa. Não era aqui. Não é aqui. Na... OnLister. Então, o Finder aqui ele tá vindo... Ele tá vindo via... Automaticamente e é um só. Mas vamos supor que eu quisesse ter um Strategy onde eu escolho, dependendo do caso, eu escolho um Finder ou outro Finder, tá? Então, eu teria um método aqui Finder, certo? Que receberia, sei lá, algum parâmetro do... Sei lá, o tipo que eu tô querendo usar, né? E aí aqui eu falia... Sei lá. É... Finder. Finder. E aí aqui eu teria um Switch Case, né? Onde, dependendo do tipo, eu ia retornar, né? Se for do tipo, sei lá, fake, eu retorno o... Então, o jeito, vamos dizer assim... O jeito padrão, né? Se a gente não tivesse usando Spring, eu faria assim... Ah, se é um Phone Finder, eu falo assim... New... Phone... Finder. New, desculpa. New, fake. Phone Finder. Se for o tipo, sei lá, MySQL, né? Eu vou usar o New, sei lá, MySQL, Phone Finder. Então, essa seria a maneira, vamos dizer assim, não Spring de fazer esse strategy, tá? Como eu vou estar usando Spring, o que eu vou fazer? Eu só não vou lembrar o comando de cabeça, tá? Mas a ideia do Spring é justamente isso aqui. Eu vou ter... Aqui eu vou fazer assim... Eu vou ter um jeito de acessar o contexto do Spring, Então, alguma coisa assim, tipo Spring Context, ponto, Get Finder, ou qualquer coisa, não sei exatamente qual o método, e aí eu passo simplesmente o tipo. E aí, ele implementa lá dentro dele, esse strategy. Então, de certa maneira, ficaria simples assim. Tá bom, legal. Então, eu consigo usar o strategy sem precisar implementar o strategy. Eu escolho baseado num determinado tipo. Só simplesmente dizendo, Spring, eu quero agora um Finder desse tipo. e ele me retorna, tá? Só não lembro de cabeça como fazer isso, porque faz muito tempo, mas é essa a ideia. Legal, obrigado. Beleza. E a vantagem de usar também o Spring, e usar a gestão de dependência, é que a gente consegue facilmente criar testes. Por quê? Porque eu até criei aqui um teste. Eu não preciso... Se eu quiser testar... Se eu quiser testar... Aqui eu estou testando o meu próprio... A minha própria aplicação, né? Criei um teste, e eu posso fazer o outwired, então eu posso também injetar no teste as coisas, ou eu posso também fazer mocs, né? Então, no momento que eu estou fazendo um teste, vamos supor que eu tivesse... Gabriel está perguntando se você vai poder compartilhar o PowerPoint depois. Sim, eu vou compartilhar o PowerPoint, e eu compartilho esse código também com vocês, tá bom? Eu vou jogar no GitHub depois o código, tá bom? Legal. Então, vamos supor que eu tivesse que testar a classe PhoneLister, certo? Se eu não tivesse o Spring, eu ia ter que... O PhoneLister, ele ia toda vez... Ele ia ter que criar, né? Ele ia ter aqui no consultor... Ele não ia ter isso, né? Ele ia ter, vamos dizer assim, um jeito sem injeção de dependência. Ele ia ter o new, fake, fake PhoneFinder. Ou seja, toda vez que eu fosse fazer um teste dessa classe PhoneLister, eu ia ter que criar uma instância desse fake PhoneFinder, e às vezes esse fake PhoneFinder pode ser uma coisa muito complexa. Eu queria injetar, por exemplo, um mock. Eu não queria que ele usasse uma implementação real no meu teste, porque eu queria que ele só tivesse algum comportamento esperado. Então, com injeção de dependência, fica muito fácil você criar o teste, porque você injeta um... No caso, o meu fake já é um mock, mas vamos supor que esse fake fosse um de verdade. Para o teste, eu usaria um fake. E aí eu conseguiria fazer testes sem necessariamente ter que usar uma implementação real que acesse... Você pode explicar o que eu não usei esse termo, mock? Ah, tá. O mock... Quando você cria um teste, você tem, por exemplo, aqui esse Lister, o PhoneLister. O que é o mock? O mock é um jeito de você usar um objeto de mentirinha. Então, vamos supor que esse PhoneLister, ele é uma coisa complicada, enfim, acessa banco de dados, ou ele vai na rede, faz uma reposição web, e tem várias coisas que são, vamos dizer assim, que você não quer que rodem na hora do seu teste, porque você não está testando esse cara específico. O que você está testando aqui é a aplicação. Você está testando que, caso esse cara retorne uma lista com três objetos, você está testando que imprimiu na tela. Então, dependendo de onde você estiver fazendo o teste, não faz sentido você ter que instanciar um negócio complicado. Então, o que é o mock? O mock é alguma coisa do tipo assim, você tem um objeto, sei lá, que eu chamo de mock. Na verdade, você vai usar... Eu também não vou lembrar de cabeça como que é o mock, porque depende da implementação. O Spring tem um jeito de fazer, o JUnit tem outro jeito, tem o JMock, tem várias bibliotecas de mock. E como eu estou meio enferrujado no Java, eu não vou lembrar de cabeça. Mas a ideia dele é a seguinte, você vai criar um objeto do tipo mock, será que tem alguma coisa assim em algum lugar aqui? Deixa eu ver. Ah, tem um mockito aqui, eu não sei se vai funcionar. Vou arriscar aqui usar o mockito. E aí você faz o seguinte, o mock é o mock do quê? Você diz assim, esse mock, você espera alguma coisa, você espera que ele... Eu não vou saber fazer, desculpa, gente, eu não vou saber fazer, mas vamos fingir que é um objeto. E aí você vai fazer alguma coisa, tipo assim, você vai chamar o objeto da classe real. Você vai fazer... Então, vamos supor que o seu objeto, o seu phone-lister, esse mock, ele implementa essa... Eu vou implementar o mock aqui de um jeito não usando biblioteca. Vou fazer uma coisa... Vou fazer uma coisa aqui. Olha no chat, no chat o Leonardo colocou o código para você. Aí só escreve... Ah, valeu, Leonardo, obrigado. Eu só não sei o import, né, que a gente fez o import desse mock. Isso, exatamente. É, agora... Agora, então, seria alguma coisa, tipo assim, eu tenho o meu phone-lister. Lister. É um mock. Ah, isso aqui. Isso, boa. Do phone-lister, que é a interface que eu quero. É. Então, ele criou um mock, ele criou um objeto de mentirinha, né, só que esse objeto, ele te responde todos os métodos. É. Então, eu faço o seguinte, eu gravo ele, eu falo assim, ó, quando eu chamar o método phonesByCompany, retorna isso aqui, né, eu finjo um retorno a ele. E aí eu uso ele para fazer o teste sem me preocupar em ter um objeto real fazendo aquela coisa de verdade. não sei se eu consegui explicar muito bem, talvez eu estou um pouco enrojado no Java, eu estou me enrolando um pouco aqui. Coloquei o ruim. aí eu acho que eu ajudo aí. Um chefe. Pega aí o último. É. Isso, é isso aí. Boa. Obrigado. Exatamente. Então, quando é isso, você faz assim, quando eu fizer chamar chamar passando vazio, e aí você retorna com o ArrayList, né, de fone, eu invento uma implementação aqui, inventei uma, uma, isso aqui eu tenho que importar o N também, né, provavelmente. Isso. Tá, mas tudo bem, então a ideia é que quando você quer fazer um teste, tem um pedaço do teste que seria complicado, Manuel, que você está focando de testar naquele momento, você usa esse mock só para simular a execução daquele pedaço, de forma que você possa realmente se concentrar no que quer testar. É, na verdade, é, exatamente. E nesse caso, o Spring faz isso automaticamente para mim, então eu posso dizer qual que é a classe que eu quero usar de mock e ele usa ela como mock, então ele não injeta o objeto real, ele injeta o mock e eu trabalho com o mock. Tá legal, pode continuar o resto, eu que te interrompi. Bom, e aí, a vantagem também um pouco de usar o Spring é que a gente não precisa ficar, tipo, criando vários singletons, né, então se eu tiver determinadas classes que tem só um único objeto, classes, eles aprenderam, chegaram a aprender singleton já, Fábio? Já, sim. Né, então, em vez de você ficar criando classes, singletons, e, né, e ficar acessando elas, você usa o Spring e ele mesmo cria, e você pode, inclusive no Spring, dizer se o que vai ser injetado é um objeto singleton, ou seja, sempre o mesmo objeto, né, quando você quiser que seja um singleton, ou ele é um objeto que é criado a cada vez que você cria, né, o objeto que depende dele. então no caso aqui, eu não sei qual que é o padrão dele, quando eu coloco o componente, eu não sei se ele cria o singleton, se ele cria o objeto novo, eu acho que é o singleton, mas você pode escolher usar, e aí você não tem mais que ficar fazendo você mesmo os seus próprios singletons. Você não precisa escrever nenhum arquivo de configuração, né, porque vocês viram, eu não criei os arquivos de configurações, e aí a gente também facilita boas práticas, ou seja, usar sempre interface em vez de usar implementação. O código, ele é bem pouco invasivo, então, a parte as anotações, eu não tenho mais nada, vamos dizer assim, dependendo do Spring, então é só uma anotação aqui, o resto tudo é código Java mesmo, né, tudo isso aqui é Java, Java. Aí eu já entro um pouco no detalhe do Spring Web, que eu acho que também dando uma palhinha aqui, não sei se vocês repararam, mas olha que interessante, o meu phones, essa variável phones aqui, ela é, retorna o quê? Um list de phones, tá? Então é um objeto, na verdade é uma array list, que a classe abstrata é a list, de telefones. E aí, o que aconteceu aqui? Eu retornei essa lista aqui no método, e ele automaticamente, ele imprimiu um JSON, olha que legal, eu não precisei em nenhum lugar converter isso aqui para JSON, basicamente, se eu tiver, aí o que acontece? Vamos supor que na minha classe phone, eu tenho uma nova propriedade, tá? Vamos supor que eu tenha uma propriedade nova aqui de telefone, que eu chamo de, sei lá, Siri, pre-code, tá? Então eu vou incluir aqui, string, Siri-code, incluir, né, o, incluir o parâmetro novo, né, e aí, na hora que eu, deixa eu implementar aqui o meu, meu fake aqui, deixa eu pagar isso aqui, eu vou colocar São Paulo, Rio de Janeiro, e, sei lá, ok, estado, mas vocês entenderam a ideia, e aí quando eu recarrego, acho que ele ainda está recompilando, deixa eu ver se eu salvei tudo, acho que eu não salvei tudo ainda, cadê o meu fone, ah, faltou um getter aqui, né, ah, isso é uma coisa importante, se não tiver o getter, ele não retorna, né, get city code, city code, return, city code, e aí ele já inclui no json o código da cidade, né, então precisa ter o, não adianta só ter o atributo, ele tem que ter um getter, na verdade, se ele tivesse um outro getter aqui, provavelmente ele, mesmo se não tivesse a propriedade, sei lá, vamos supor que eu tenha um country, é sempre Brasil, vamos supor que eu queira definir que é fixo Brasil, pronto, é, também não adiantou, acho que ele precisa ter as duas coisas, acho que ele precisa ter a propriedade e ele precisa ter o getter, ah, não, é porque tem que ser get, calma, na verdade, acho que foi, lá, então basta você ter um getter no seu objeto, para que ele inclua ele no json como uma propriedade, né, e ele faz toda a transformação aqui, sem você precisar construir o json no dedo, né, e esse, e esse, vamos dizer assim, essa propriedade, ela pode ser complexa, né, se fosse um array list, string, sei lá, get, sei lá, people, tem que ter aqui um negócio, tá, list, aí, é list, na verdade, a implementação, porque a coisa é errada, pegou o tabernet aqui, e aí, aqui o array list, então, dá um list.put, ed, sei lá, Daniel, Daniel, Fábio, retorna a lista, e aí, se eu vier aqui, tá vendo, ele retorna, um getter de som, e aí, como é uma lista, ele já entende que é um array, e ele já bota as coisas dentro, né, isso sucessivamente, então, veja, isso aqui poderia ser um objeto, e aí ele poderia ter um objeto, um array de objetos, e assim sucessivamente, ou seja, esse JSON, ele é automaticamente criado, usando o Spring, faz isso para mim, sem maiores dificuldades. O Eduardo está perguntando se funcionaria com o HashMap também. Funcionaria com o HashMap? Provavelmente sim, a gente pode até testar aqui, vamos ver. MapStringInteger, vamos fazer um Map de StringInteger, vamos ver. Olha, vocês estão testando toda a minha memória de trabalhar com Java, cara, porque faz muito tempo que eu não trabalho com Java. In, integer. Ok. Vamos ver se deu certo. Deu certo, está vendo? Ele retorna como um objeto também. Então sim, respondendo a sua pergunta. O Eduardo falou DHR, que eu imagino que seja da hora. Da hora. Não sei, é isso? É isso mesmo. O que mais? Aqui. Bom, no fim, a ideia do Spring, ele é uma tecnologia que ajuda você a construir as aplicações usando objetos puros. Você cria os componentes, foca na sua lógica de negócio, enquanto o Spring toma conta das outras coisas importantes, e você não precisa ficar se preocupando em criar JSON, em inserir objeto dentro do outro objeto, e você faz, você foca muito mais na sua lógica de negócio, que essa é um pouco a ideia dele. Então, os componentes, eles não precisam procurar colaboradores em tempo de execução. O código fica mais simples, falei de teste também. as dependências, elas são explícitas, então você explicitamente, quando você chega no código e diz, esse cara aqui, entendeu? O meu phone lister. Ele é um componente e ele depende, está vendo? Quando eu coloco o auto-wired, eu estou dizendo, estou dizendo, ele depende de um phone finder, da interface phone finder. Então, eu estou dizendo explícito em dizer quem depende do que. Está muito claro no meu código onde estão todas as dependências. Depois, o Spring até tem um jeito de você pegar todo o seu código e gerar um diagrama com tudo que depende do que. Só usando as anotações que você tem. Eu não lembro de cabeça como faz isso, mas eu sei que tem. Bom, isso aqui já falei, na verdade. Bom, aí, para entrar, aqui está o exemplo do código. O Spring não é o único framework, conhecido como arcabouço em português, o termo é arcabouço, a gente usa o framework. Não é o único arcabouço que você pode usar para fazer a injeção de dependência. Você pode usar também o Pico Container, embora esteja um pouquinho desatualizado, e o Geist, que é do Google. Acho que os dois mais famosos são o Spring e o Geist. O Geist ainda é bem utilizado, o Pico também é utilizado, um pouquinho menos, e o Spring também é bem utilizado. A diferença é que o Spring é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais inflado. O Geist, a proposta dele, tanto do Pico quanto do Geist, é serem mais leves, vamos dizer assim. Então, às vezes, o seu projeto, se você já está usando o Spring para fazer coisas web e tudo mais, aí faz sentido você usar o Spring. Mas, às vezes, você tem um projeto que é bem simplesinho, é um roda local, e você não quer ocupar muita memória, com um monte de overhead do próprio Spring. Então, às vezes, vale a pena usar esses outros frameworks que são bem leves em termos de consumo de memória, de gasto de CPU na hora de rodar, eles são um pouquinho mais leves do que o Spring. Agora, os alunos vão fazer um projeto que envolve web, um sistema web. A gente está falando de usar o Spring, você acha uma boa? E daí usar... Cara, eu usaria Rails, eu faria em Rails, mas aí... Rails é um negócio de Ruby, a gente está falando de Java. Eu acho que sim, se for fazer em Java, eu usaria... Eu, com certeza, usaria o Spring. Eu acho que ele facilita bastante. Facilita bastante. O Lucas já queria fazer... Eu não sei assim, eu só não sei se a gente faria a parte do front usando um framework JavaScript, ou, sei lá, um React da vida, ou fazendo, tipo, HTML, CSS, puro, chamando, usando JavaScript puro, fazendo o back-end em Java, mas o front em JavaScript, que é uma coisa bem comum hoje em dia. Não sei o quanto que isso aumentaria de complexidade aí para vocês, porque se vocês forem fazer o front também no Java, vocês têm que usar algum tipo de template para renderizar HTML, um JSP, ou alguma outra ferramenta para poder fazer a parte da visualização das informações, né? Não tem como não fazer uma coisa web sem... a não ser que seja uma API, né? Se for uma API, aí tudo bem, aí você vai usar só o objeto, vai retornar o REST, e acabou. O próprio Spring tem o MVC, né? Que também gera as views, né? Deram usar isso. Ah, então... Ah, não, então beleza. Então dá para usar o Spring MVC. Com certeza. O Enzo tem uma pergunta, mas ele falou que é meio relacionado ao projeto. Deixa eu ver, faz aí, Enzo, uma pergunta por voz. Eu estava em dúvida em relação à parte de front-end, porque, pelo que eu entendi, o Spring era mais para back-end, e daí uma das primeiras partes do projeto era a gente construir o front-end. Aí eu não sei se dá para fazer isso com Java ou se a gente teria que usar outra linguagem. Então, tem o... Então dá para usar... Fala, Daniel. Dá para usar o Spring MVC. Deixa eu entrar aqui. Não, entrei no lugar errado. Vários... Ah, agora eu não estou achando. Espera aí. Então, eles têm... O Spring tem o Spring Web MVC. Tem aqui toda a documentação. E aí você pode fazer a sua aplicação inteira usando o Spring. Aí você cria os recursos, né? Você cria as views. Vou ver um exemplo aqui. Está vendo? Você cria um HTML e aí você vai ter essas propriedades do Spring com tema e tudo mais. Essa aqui tem uma documentação bem completa. Dá para usar o Spring Web e criar usando o Spring. A parte do front também. Dá para fazer. Então, quem quiser fazer com JavaScript, pode. Mas daí é uma coisa a mais aprender, né? Tem que... É outra linguagem de programação. JavaScript não está nada a ver com Java. Então, eu não proíbo, mas, sei lá, mais coisas que vocês vão ter. Mas daí, cada grupo pode decidir. Fique à vontade. Entendi. Obrigado. Mandei o link aqui do Spring Framework Web para vocês fazerem usando o Spring Web. É, como eu falei, o Spring, ele é um conjunto de várias coisas, né? Então, tem a parte toda web aqui, o WebCerblet. Tem, inclusive, o WebSocket, né? Para você fazer aplicação em tempo real, né? Que conecta com o servidor e fica puxando o pooling de dado, né? Para o dado ficar sendo atualizado em tempo real, né? Fazendo push notification, essas coisas. Usando o WebSocket. O Eduardo está perguntando se com o Spring MVC não precisa escrever HTML e CSS. Não, tem que escrever HTML e CSS, sim. Não tem. Se você for fazer um sistema web, você tem que escrever HTML. HTML. A não ser que você usa um, sei lá, um editor de HTML. Sei lá, nem sei. Eu desconheço. Dreamweaver. Tem que escrever o... Oi? Tá, editor de HTML, tipo Dreamweaver. É, Dreamweaver. É, Dreamweaver. Word. Acho que tem que escrever HTML, sim, pelo menos o básico, né? Tem que ter. É óbvio que, assim, ele tem algumas coisas que facilitam, né? Tipo, tem os templates prontos, tipo, meio que parecido com o Bootstrap, algum desses frameworks de JavaScript que já tem um monte de CSS pronto que você não precisa ficar escrevendo CSS, né? Roots. Você pode usar uma, né? Uma biblioteca de template meio pronta. Pode usar o Material Design, pode usar o Bootstrap, pode usar... Acho que o próprio Spring tem um formato de template dele meio que pra você não precisar ter que fazer tudo do zero. Mas alguma coisa de HTML você vai precisar escrever. Só o último comentário aqui, só pra falar um pouco de, sim, qual que é a vantagem de usar como construtor ou como setter, né? Porque a gente tem essas duas opções. A vantagem de usar como construtor é que deixa muito claro quem que aquela classe depende, né? Quando você deixa como setter, apesar de ter lá o outwired, ele fica meio, né? Principalmente quando você tem várias dependências, fica meio escondido, vamos dizer assim, a dependência. Mas também, por outro lado, se você tiver muitas dependências, você colocar tudo no construtor também não é muito ideal, porque você vai ter um construtor com, sei lá, cinco, seis parâmetros e aí eu já acho que vale mais a pena usar por setter, né? Então, em geral, o que a gente costuma fazer é colocar a dependência como construtor quando tiver um ou dois, duas dependências, mas se começar a ficar muito complicado, a gente muda para setter. Professor, desculpa, setter não deveria ser usado só para coisas que, entre aspas, não são essenciais? Porque, tipo, por exemplo, você está falando de um número de telefone lá, por exemplo, faz sentido você instanciar o número de telefone sem número de telefone? Não faz sentido, você tem razão nesse sentido, mas aí é uma é meio que assim, é uma é uma ambiguidade, acaba ficando meio que ambíguo mesmo, sabe? Se por um lado o que não é essencial deveria ser um setter, mas se é essencial deveria estar no construtor. Eu concordo com você nesse sentido, mas por outro lado, se você deixar, como o Spring, ele meio que trata de popular tudo sem você ter que fazer nada, então aí você ganha, vamos dizer assim, um desconto nessa regra de, ah, se é setter não é obrigatório porque o Spring faz tudo por debaixo dos panos, entendeu? Como é, a gente está falando de dependência, então eu acho que tudo bem usar como setter, mas é realmente é polêmico, porque esse ponto que você falou tem razão, por um lado, eu acho que assim, para objetos que são objetos de dados, isso faz sentido, tá? Então no caso aqui, esse objeto aqui, o fone, ele tem os dados e eles são obrigatórios, então está no consultor e é assim que tem que ser, mas para objetos que não são objetos de dados, que são objetos mais, vamos dizer assim, de estrutura, como é o caso dessas classes aqui, de regra de negócio, talvez a gente possa ser um pouco mais flexível nessa regra de que, putz, se estiver no setter não é obrigatório, se estiver no consultor é obrigatório, mas é, realmente, não tem um, não vou dizer que você está 100% errado no que você está falando, mas se você tiver um consultor com 50 parâmetros, você vai falar, putz, talvez seja melhor deixar no setter, porque esse consultor está muito feio, entendeu? E principalmente, também, acontece o seguinte, às vezes, também tem um outro ponto que eu acho que é importante, às vezes, o fato de você ter no setter não significa que ele é obrigatório, e essa é a vantagem do Spring. Então, por exemplo, o que o Spring faz por baixo dos panos? Aqui, deixa eu pegar o meu phone lister, meu phone lister. Se eu colocar como o Finder no consultor, como está aqui, o que vai acontecer é que ele é obrigatório, então sempre vai ter um Finder instanciado. Se eu deixar ele como setter, o que vai acontecer? Ele só vai popular esse Finder se ele for tentar usar o Finder em algum momento. Então, ele consegue fazer isso em tempo real, vamos dizer assim, quase tempo real, para garantir que ele é opcional, na verdade. Se eu fizer um teste e não usar o Finder, ele não vai popular. Então, de certa maneira, ele é opcional, porque eu só vou popular ele quando eu precisar dele. Então, ele é meio que, tipo, opcional e obrigatório. Entendeu? Obrigado, professor. Só uma coisa, eu acho que, na verdade, para o Spring funcionar, não precisa, nem do setter, nem do construtor. Só o Autoride no private, acho que ele vai. Eu acho que não, eu acho que não, mas eu posso fazer esse teste aqui. Eu acho que esse, eu acho que tem que ter um setter, sim. Se não tiver nem um setter. Se não tiver nem um setter, nem um construtor, eu acho que não vai funcionar, mas você nem pegou agora. É, você tem razão. Nem precisaria do setter. ele já, magicamente, está lá. Então, você tem toda a razão. Mas isso é uma coisa nova, isso é uma coisa que eu não sabia. Isso não existia antes. Está vendo? Você é velho também. É, eu também sou velho para caramba. Enfim, o Spring, falando um pouco de mercado, assim, ele é bem usado hoje, é um framework com os mais famosos de Java. Todo mundo que eu conheço em algum momento ou usou ou vai usar e trabalha com Java, né, trabalha de alguma maneira com o Spring, ele é muito difundido mesmo. Ele sempre tem novas versões, então tem muita literatura, tem muita documentação, é um framework bem bacana. Aqui está o site, aqui está o link do artigo do Martin Fowler, falando sobre injeção de dependência. E tem esse livro aqui, Agile Java Development with Spring, do Anil Hemjari, como referência aí. Queria agradecer ao Fábio aí pelo convite. Se vocês tiverem alguma pergunta, fico à disposição aí para vocês. Depois o Fábio pode passar o meu contato também, eu vou deixar aqui o meu Twitter também, que eu estou sempre no Twitter. tweetando o tuiteiro. Vocês podem me achar por lá também. Legal. Então, perguntas? O Enzo, acho que já tem uma pergunta. É isso? Fala aí, Enzo. Então, pelo que você falou da sua caminhada em programação, você chegou a aprender Java antes mesmo de existir o Spring, né? Eu não sei se eu estou lembrando direito da timeline. Da minha timeline, da minha timeline profissional? Ah, eu nasci muito tempo antes de existir o Spring, né? O Spring nasceu em... Quando foi que ele nasceu? Cadê? Aqui o gráfico. Ele nasceu em 2000 e... 2003, né? E eu comecei a trabalhar com Java em 98. Então, eu vi o Spring nascer. Literalmente. E eu me empolguei. Quando ele nasceu, eu falei, nossa, meu Deus, por que eu não tinha esse negócio antes, entendeu? Para ver como a coisa evoluiu com o tempo, né? Então, antes a gente fazia tudo no dedo, cara. Tudo no dedo. Era sofrido. Tem aqui, na verdade, o jeito que a gente fazia antes, eu até escondi os slides para não complicar demais, mas antes a gente fazia um negócio, tinha um conceito, um padrão. Deixa eu dar um skip aqui para vocês verem. Que é o Service Locator, né? Que é você ter um lugar central onde todo mundo consulta. Então, ao invés de você ter todo mundo depender de todo mundo, você tem só um cara único, que é o repositório, vamos dizer assim. Tem vários nomes que a gente pode dar para isso, mas é o Service Locator, que ele é responsável por saber onde é que está a implementação real e retornar para as classes, né? Então, é um jeito de usar também. Aí era meio que no dedo, né? Que a gente fazia antes. Aí, a minha dúvida é que a gente está aprendendo Java agora, e aí a gente já vai aprender a usar esse framework, que vai automatizar muita coisa que você, na época que você aprendeu Java, você aprendeu a fazer essas coisas no dedo, né? Daí, você acha que isso pode gerar uma carência nas coisas que a gente deveria saber, mas vai acabar não sabendo, porque o Spring já vai automatizar tudo para a gente? Você já vivenciou o cenário que você chegou a... Que você precisou dessas... Essa pergunta é maravilhosa, cara. Essa sua pergunta é maravilhosa. Essa sua pergunta é maravilhosa, porque do mesmo jeito que vocês... Aí a gente até brinca, fala, tem programador Nutella e programador Roots, né? Então, essa nova geração de programadores, vocês, querendo ou não, vocês acabam sendo Nutella, porque vocês nasceram já numa era da internet. Então, vocês nasceram numa era onde já existia um telefone celular, né? Eu comecei escrevendo e-mail em carta. O Fábio Kohn escreveu... Começou escrevendo o e-mail na pedra, né? Não, peraí. Eu mandava carta... Eu mandava carta para a universidade americana pedindo paper e botava no correio. Ia pé até o correio e mandar... Pedindo um paper sobre um arte de coisa. Então, assim, de maneira geral, você tem razão. Vocês acabam perdendo um pouco do funcionamento do que tem por baixo dos planos. Mas também eu acho que vai muito, assim, da iniciativa de cada um de buscar, puta, como é que esse negócio funciona? E entrar lá no código do Sprint, porque eu sei que é um Paysource, e entender o que está acontecendo lá por trás. Então, eu acho que sim, por um lado, vocês perdem, mas por isso que vocês estão fazendo também computação no IME, né? Porque vocês estão aprendendo os conceitos e normalmente o IME puxa um pouco mais para o lado, assim, de ir mais no detalhe de como as coisas funcionam. Mas, por exemplo, hoje, do mesmo jeito que você está me perguntando isso, quando eu comecei a programar, eu não sabia assembly, né? Eu não sabia a linguagem de máquina. E aí eu poderia estar perguntando, putz, mas se eu estiver programando em C, que eu só escrevo um comando assim fora e ele automaticamente coloca as coisas no registrador e já faz as contas, isso é muito mágico, né? Então, eu acho que, assim, por um lado você está certo, mas por outro, assim, a tecnologia vai evoluindo, a gente vai criando camadas em cima de camadas e aí é um pouco de escolha, assim, para onde que a gente quer ir. Se eu quiser ficar na camada superior, eu acho que tem muito espaço para crescer e se desenvolver, né? Se você quiser, você pode ser programador só de front-end e tem, assim, hoje o nível de detalhe que você precisa saber para programar em front-end, você cria uma carreira em cima disso, né? Se você quiser fazer só programação de máquina, você também tem, vamos dizer assim, mercado para você trabalhar com circuito, para trabalhar com sensores e etc., com robótica. Então, eu acho que vai muito, assim, do quanto que cada um quer se envolver dentro de cada camada, né? Então, se você quer se aprofundar para entender como funciona, beleza, lindo, você vai se aprofundar. Se você não quer e quer usar e quer ver funcionando, e estiver funcionando, idealmente, né? Beleza, manda para frente. Do mesmo jeito que hoje você aperta o botão na luz e acende a luz e ela acende e apaga, você não precisa saber de onde está vindo a energia e se a luz acaba, você só tem que ligar para alguém e falar, meu, o que está acontecendo? Você não tem o que fazer. É um pouco isso, né? O poder na sua mão versus a facilidade. Então, quanto mais poder você tem na sua mão, quanto mais facilidade você quer, menos poder você acaba tendo. Então, é um trade-off aí que eu acho que sempre vai existir na tecnologia. Conforme ela vai evoluindo, vai se indo cada vez mais nesse sentido. Então, é uma escolha. Legal. Tem uma pergunta do Eduardo. Faz daí você a pergunta, Eduardo. Não, eu só queria saber, tipo assim, quando que a gente deveria usar os packages no Java? Porque até então, eu pelo menos não estava criando nenhum. Mas, tipo, não sei se talvez para um servidor web faça mais sentido ter um package. É que o VS Code te obriga a criar o package. Ele reclama se você não criar. Eu acho que foi por isso que o professor os criou. O package, você está dizendo de ter essa estrutura aqui em vez de criar na raiz? O que vocês estão chamando de package? Isso mesmo. Os packages... Cara, isso aqui é meio que uma convenção, tá? De nomenclatura, tá? Porque se você colocar tudo na raiz e rodar esse código, imagina que cada um de vocês faz um... É boa prática a gente sempre criar o package, porque quando eu vou trabalhar com códigos entre vários, vamos dizer assim, vários programadores ou várias empresas, cada um costuma ter uma identidade. Então, eu coloco, tipo, com.pravaler, para dizer que, tipo, isso aqui foi feito pelo pravaler. No caso, você pode colocar com, eu poderia colocar com.daniel ou, sei lá, só daniel.cookier.spring. Posso pôr o nome que eu quiser, na verdade. Mas é legal ter uma identificação, porque isso diferencia a sua classe phonelister da classe do seu amigo phonelister. Então, quando vocês jogam a rodar os dois projetos juntos, não vai dar conflito. O problema de não colocar o package é que, se você coloca tudo na raiz, a chance de dar conflito quando você rodar dentro da mesma JVM dois jars de pessoas diferentes é muito alta. Então, por isso que as pessoas tendem... É uma boa prática sempre criar um pacote. Obrigado. Mais perguntas? Pode ser tanto pergunta específica aí de Java quanto filosófica ou sobre o mercado e empregos. Eu gosto das filosóficas. Vocês já chegaram... Vocês já aprenderam MVC? Eles já viram MVC ou ainda não? Deveriam ter visto porque foi o tópico da aula passada. Quem não assistiu o vídeo tem que assistir. Assista. Qual o vídeo da aula passada? Da aula passada, é. Por que você perguntou do MVC? Vou mandar um... Não, porque vou mandar um vídeo aqui para vocês de uma música que eu fiz de MVC. Vou mandar aqui no chat para vocês. Legal. Depois vocês vão ver. se for boa eu coloco no material didático da semana de MVC. Não, com certeza é boa. Imagina que não é boa. Vamos ficar sucesso nacional. Eu tenho uma dúvida? Fala aí. Fala dúvida. Voltando naquele ponto que foi levantado de DreamWorks com Spring enfim que fazem esses trabalhos o trabalho por debaixo dos planos para a gente a gente pega as coisas mais fáceis por assim dizer. Acho que tem um ponto também que a gente aprende as coisas mas a gente deixa de aprender essa parte de infra que enfim é uma parte difícil mesmo eu não a gente tem acaba entendendo muito pouco disso mas também os desafios acho que atuais eles conseguem ser muito bem atendidos pensando em mercado então ao ponto que o desenvolvedor perde em conhecer a infra do projeto ele ganha em talvez eficiência em rapidez de entregar um projeto então acho que tem essa troca também que no mercado é boa pensando talvez no desenvolvedor acaba sendo ruim mas no produto acho que ajuda bem eu não sei como não sei nem se isso é uma pergunta talvez mas é mais um ponto que eu tinha é meio por aí é bem por aí de fato se você se você não entra no detalhe da infra você entrega mais rápido porque é isso as abstrações as coisas começaram a ficar mais recentemente em camadas de abstrações mais altas então você consegue fazer muito mais coisas então pensa do mesmo jeito que eu dei o exemplo que antigamente você tinha que escrever o código em assembly na verdade assim antigamente você tinha que escrever pensa como tudo começou você ia ter que furar um cartão para levar esse cartão para um lugar para ele ser rodado no programa dentro da máquina aí depois eles evoluíram para você ter um teclado com um monitor então você começou a ficar mais produtivo com o teclado com o monitor na verdade no começo nem tinha monitor tinha só impressora você conseguia digitar no teclado mas você não viu o que você digitava tinha que imprimir para ver o que você digitava depois veio o monitor depois veio a linguagem a linguagem C que foi uma primeira grande marco em termos de eficiência então eu não preciso mais falar a língua da máquina eu posso falar uma linguagem um pouquinho mais alto nível que é o C hoje C já não é mais alto nível C já é baixíssimo nível você pode falar HTML entendeu você pode falar tudo bem que HTML não é exatamente uma linguagem de programação mas assim você consegue criar coisas que são úteis para o mundo sem necessariamente tendo que ir lá no beat by da coisa e acho que cada vez falando de machine learning hoje em dia você não precisa ser um expert de machine learning para conseguir criar um 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 efeito né de de machine learning né então usar um categorizador para poder classificar uma imagem e tudo mais então tem muita coisa hoje disponível no mercado de ferramenta de biblioteca de código que você simplesmente usa sem saber caixa preta você usa e você por usar essa coisa aqui já está pronta você consegue então hoje o desafio não é mais como fazer isso ou aquilo específico mas como juntar as várias coisas que você já tem disponível e criar uma solução original né então acho que hoje o programador ele é muito mais um um criador de frankenstains né que pega um pouquinho ali de junta o spring com o react com o material design com sei lá o que que são coisas bem de alto nível mas que ele consegue compor de um jeito que cria um site super lindo maravilhoso que tem um monte de coisa legal muito rápido né então é um pouco por aí mesmo sim legal é era mais nesse sentido mesmo de entender talvez o papel do programador assim tenha mudado acho que um pouco nesse ponto pelo menos quem trabalha com coisa de alto nível né ainda tem programadores que mexem com coisa eu tenho uma dúvida é pera quem que tá falando é o Augusto Augusto tá fala Augusto Augusto depois o Rafael depois o Rafael e o Como fala ela é filosófica e sobre experiência de mercado você acha que ainda tem mercado e por quanto tempo vai durar esse mercado pro pessoal que gosta de ter todo o poder na mão pra não ter essa facilidade gente que vai viver de reinventar a roda pra continuar mantendo os sistemas melhores os sistemas bons os sistemas eficientes cara eu acho que assim hoje o que eu percebo é que mercado acho que vai existir durante muito tempo pra tudo acho que tem espaço pra tudo se você quer ser um especialista em bits e bytes você tem empresas que fazem sei lá que fabricam chips que estão procurando otimizar o bit do byte pra conseguir fazer um processador mais eficiente né agora se você for trabalhar numa empresa então tudo depende muito do contexto de onde você tá trabalhando se você tá trabalhando numa fábrica você tem um contexto se você tá trabalhando numa 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 empresa como Pravalet que é um banco você tá pensando num outro contexto se você trabalhando com música tem que saber processamento de sinais então pra cada área pra cada empresa que você tiver é tão diverso se você for trabalhar com jogos você vai ter que se preocupar com outras coisas e então tem tantos universos hoje em dia que eu diria que tem espaço pra qualquer tipo de coisa que você quiser ser se você quiser meu e no detalhe detalhe lá da minúcia do compilador e criar um novo compilador se você criar um computador que é melhor do que todos os compiladores que existem hoje tem mercado pra isso porque compilador é algo que ainda tá tem estudo tem pesquisa e tudo mais então eu acho que vai muito do gosto de cada um não acho que tem assim não vai mais agora óbvio você tem que entender o problema e o contexto onde você tá então se você tá numa empresa que quer fazer um site e você quer ficar lá escovando bit talvez você não esteja fazendo a coisa certa porque o objetivo da empresa não é escovar bits é entregar um site pro cliente então acho que uma coisa que falta muito nos desenvolvedores que eu vejo que entram no mercado é essa empatia com o propósito da empresa e a missão da empresa entregar aquilo que tem valor pro cliente da empresa e não alguma coisa que você quer fazer porque você quer aprender uma linguagem né então tem muito desenvolvedor que acaba muito ficando no técnico na parte tipo ah quero essa linguagem e aí fica discutindo qual que é a melhor linguagem e tudo mais quando no fim não importa muito qual que é a linguagem importa resolver o problema do cliente eu já vi eu acho preferível um sistema mal feito que resolve um problema real de alguém do que um sistema bem feito que não resolve o problema de ninguém mas óbvio que o ideal é fazer um sistema que resolve o problema de alguém bem feito né porque é isso que a gente quer ter pra poder ter manutenção pra poder evoluir com o tempo mas eu acho que em geral os programadores não tem muita essa conexão com o usuário final e eu acho que isso é bem importante pro mercado de trabalho hoje em dia pelo menos na minha opinião obrigado por ser legal Rafael Yoko ele perguntou o que que é a opinião sobre no code programming eu não sei exatamente o que que é isso Rafael você pode explicar um pouco melhor eu nunca ouvi falar desse no code programming tem uns frameworks de design hoje em dia se for o que eu acho que é tem uns frameworks de design hoje em dia que já criam o código HTML CSS tudo formatado tem uns que compilam até em React cara eu acho assim pras coisas que são protótipo pra você criar protótipo pra você fazer uma coisa que não vai ter evolução né cara juro desde eu trabalho ó eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui ó cadê a minha apresentação que eu fiz ontem lá no pro aqui ó cara eu comecei a programar tem que compartilhar a tela ah não tô compartilhando né cadê eu só vou precisar sair senão eu não vou conseguir almoçar que eu vou ter uma reunião daqui a pouco mas eu vou só compartilhar uma coisa aqui com vocês tão vendo minha tela aí então né sim então eu comecei a programar numa tela desse tipo assim ó era uma tela azul e eu programava em clipper é e era editor de texto só teclado não existia mouse tá no começo da computação não existia mouse aliás não existia nem tela como eu falei mas na minha época já existia tela eu comecei com tela é o Fábio Conto talvez tenha começado sem tela é mas cara desde que eu me conheço por gente é existe essa tentativa então isso aqui é uma tela do VB VB6 Visual Basic de você fazer uma uma programação que cria a interface de forma gráfica sem você ter que programar a interface e todas as tentativas que eu vi até hoje de fazer isso elas nunca são escaláveis ou seja você pode até criar essa tela mas a dificuldade de dar manutenção nela é muito grande porque o código que fica por trás dessa coisa manual ele é tão feio e ele é tão horrível de mexer que você não consegue mexer mais então pra fazer uma coisa protótipo funciona muito bem mas aquilo fica meio que travado no tempo e não consegue evoluir né então de maneira geral eu nunca vi e existe essa tentativa desde 1995 de tentar criar uma uma coisa mágica o próprio flash né eu lembro que o flash era a revolução aí criaram o tal do flash que você não precisa programar você simplesmente cria lá arrasta e clica e programa só com o mouse mas eu acho isso um pouco ilusório sabe eu acho que na prática mesmo você tem que escrever código talvez você possa usar um ou outro framework pra te facilitar mas eu acho que ainda vai ainda tá pra nascer um um framework de criação visual que consiga ser robusto ao ponto de você conseguir evoluir o programa né sem ele ficar totalmente macarrônico com o tempo eu quero complementar isso então primeiro não sou tão velho como você acha que não tinha monitor tinha monitor faz muito tempo quando eu comecei a programar mas era monitor de fósforo verde não era colorido e era só texto era isso aqui ó era isso aqui né é isso aí mas é isso aí esse aqui é o meu primeiro computador um TK3000 tá era dessa época aí então é você vê que não é só tem não tem coisa gráfica esse desenho do videogame é feito com com letras e com símbolos assim com barras não é não é então mas naquela época já se falava já tinha um termo chamava geradores de aplicações que era isso a ideia que você não ia programar na maneira de programador de programação você ia usar um programa que já ia gerar as aplicações daí uns isso é década de 80 década sei lá provavelmente de 1990 se falava em linguagens de quarta geração linguagem de quarta geração também seria uma linguagem que é que você não programa você só fala mais um minuto que você quer e ele gera o programa então isso aí se fala sei lá 40 anos é meio que tipo igual o fim do mundo igual o fim do mundo então falando do fim do mundo já faz uns 200 anos mas sei lá não chegou ainda o fim do mundo então sempre se falou isso quer dizer você consegue até certo ponto mas o sistema que você gera sempre fica uma coisa meio amarrada que é difícil da manutenção que você não tem muita flexibilidade então sim é possível fazer coisas mas eu ainda acredito em por enquanto pelo menos em abrir o editor de texto e digitar código porque o poder que a gente tem por enquanto ainda é muito maior eu não vi surgir nada que tenha um poder e uma flexibilidade e uma manutenibilidade tão boa quanto linguagens baseadas em texto até o foi o Gabriel aí comentou de tem umas linguagens de programação que são visuais baseado em blocos você programa fazendo drag and drop de blocos e conexões entre os blocos e daí você pode entrar dentro de um bloco e programar o bloco então por exemplo eu dou uma disciplina de computação musical e tem uma linguagem que se chama PD Pure Data que é para processamento de música de sinais de áudio e a gente é uma linguagem de programação visual por blocos e que eu acho que é muito legal mas se você começa a fazer um programa mais complicado fica uma zona porque na sua tela tem 300 caixinhas com 258 linhas conectando as caixinhas não entende mais nada então tem tem um limite aí de complexidade que essas linguagens outras conseguem já em Java tem sistemas com milhões de vídeos de código que o pessoal trabalha numa boa então é isso você ia mostrar mais alguma coisa você está fazendo um viagem no tempo nessas telas é eu estava só mostrando para vocês aqui como que era como a gente trabalhava no Windows esse aqui é o Windows 3.1 está vendo isso é um emulador do Windows que você está rodando aí emulador é o Windows mesmo está rodando uma máquina virtual ah tá mas ele funciona mesmo tinha editor de texto tinha face brush viagem no tempo paintbrush paintbrush eu falei eu citei ele mais ou menos quando eu falei do padrão prototype ah não do padrão state que eu bota o paintbrush aí de novo quando você clica numa ferramenta ele muda o estado do objeto e tem um comportamento diferente o Leonardo comentou que também você quer falar Leonardo se tiver tempo eu queria uma pergunta mas não tem ainda a pergunta pendente de aluno aí não pode fazer sua pergunta tá que é como a USP incentiva bastante o empreendedorismo né o Daniel empreendedor serial aí acho que é relevante que eu não entendi se você saiu da Playax ou se a Playax acabou e se a Playax acabou se você pudesse falar porque ela acabou tá então a Playax não acabou a Playax ainda existe deixa eu para compartilhar aqui minha tela eu decidi sair da Playax na verdade eu já estava na Playax já fazia seis anos e foi uma decisão meio pessoal mesmo o meu sócio eu continuo como sócio da empresa eu só saí do dia a dia então eu tinha um time que já estava muito bom lá as pessoas já estavam a empresa já estava andando meio que sozinha estava se desenvolvendo numa velocidade que não estava indo tão rápido quanto eu gostaria como um negócio e aí eu decidi pegar um outro desafio para a minha carreira acho que foi uma questão de momento de vida de decisão pessoal mas a empresa continua rodando continua indo bem a gente continua tendo clientes grandes como a Globo o YouTube é nosso cliente a empresa está indo bem só que está um pouco está num ritmo um pouco mais lento do que eu gostaria para o meu gosto pessoal do momento vamos dizer assim e aí por isso que eu decidi recebi uma proposta tentadora vamos dizer assim de trabalhar nessa empresa e com uma missão que eu acho que é incrível que é trabalhar com educação enfim ajudar mais pessoas a terem acesso ao estudo e aí decidi vir para o para valer e estou realmente aprendendo muito estou crescendo muito nessa empresa então para mim está valendo muito a pena valeu mas eu também sou muito gosto muito da PlayX continuo com contato com as pessoas lá de vez em quando a gente se encontra e enfim continuo em contato com o time da PlayX que é uma empresa que eu tenho bastante carinho também obviamente trabalhei seis anos lá deixa eu ver aqui o Victor perguntou o nome da disciplina de computação musical a disciplina de computação musical se chama computação musical se não me engano acho que é Mac 337 o Daniel fez a disciplina né há muitos anos atrás há um século atrás não faz tanto não eu fiz ela na verdade eu fiz ela no mestrado ou no doutorado na verdade eu fiz no doutorado e como foi você quer falar você fez com outro professor com Marcelo Queiroz né é eu fiz com Queiroz ah eu gostei muito cara eu sou apaixonado por música eu sou meio suspeito para falar mas eu adorei eu adorei eu acho o Marcelo muito bom professor ele é bem teórico vamos dizer assim é uma disciplina que ela é um pouco mais teórica do que a gente espera se você está querendo ir para a disciplina para falar para ouvir música e falar de qual é a próxima tendência do qual é a próxima coisa que vai bombar aí você vai para a PlayX você não vai para a disciplina do Marcelo Queiroz agora se você quiser saber um pouco mais de algoritmo análise processamento de sinais entender como é que funciona por baixo dos panos vamos dizer assim aquela coisa de saber o que tem por trás da música no computador aí achei bem legal eu trabalhei com o PD também a gente fez vários EPs usando o PD integrado com o C implementando os algoritmos tipo de mudar o tom da música acelerar enfim é bem interessante eu gostei bastante não sei como é que está hoje faz tempo que eu fiz acho que faz mais de 10 anos que eu fiz ele deu uma atualizada mas nessa linha ainda nessa linha é mas eu recomendo eu me diverti muito eu me diverti eu fiquei de rec mas eu passei passei com 10 eu fiquei de rec e tirei 10 na rec aqui eu costumo eu no IME eu sempre fui assim eu não estudo durante o semestre e aí depois eu estudo durante a rec em algumas disciplinas quando eu não tenho tempo de estudar mas não não façam como eu não sigam o meu exemplo não é um bom exemplo definitivamente mas agora você não vai estudar mais porque você já fez graduação, mestrado e doutorado não tem nada mais para estudar cara eu tenho muita coisa para estudar nossa agora que eu quero começar a estudar de verdade acho que a gente sempre tem que estudar eu adoro estudar acho que nunca vou parar de estudar até fazer essa apresentação de Spring foi legal eu gostei porque eu tive que estudar para fazer porque eu não lembrava nada o Carlos Eduardo fala aí Carlos Eduardo para empreendedorismo vale fazer doutorado ou é melhor entrar no mercado mais cedo antes do Daniel só acrescentar na provocação que eu sinto que ultimamente tem muita gente até falando que não é nem para terminar a faculdade olha eu acho uma boa ideia terminar a faculdade essa coisa de que empreendedor não estudou Steve Jobs fugiu da faculdade isso é o maior mito acho que o Fábio já falou disso daí 95% dos grandes empreendedores das empresas que deram certo tem ensino superior então assim pegar um caso e dizer que a regra e você seguir esse caso eu acho meio arriscado estatisticamente pessoas que tem ensino superior elas tendem a ter mais sucesso como empreendedores é que a gente olha só os casos específicos então eu não acho e eu diria a mesma coisa em relação ao mestrado doutorado eu concordo que assim o doutorado ele vai muito assim no sentido de que se você quiser fazer uma coisa muito específica então se você olhar os fundadores do Google por exemplo o Google saiu de um doutorado se você for fazer algum doutorado e você quer empreender tenta focar o seu doutorado em alguma pesquisa que tenha alguma aplicação no mercado então você tenta juntar as duas coisas acho que o ideal seria isso agora se você vai fazer um negócio que não exige nenhuma grande inovação tecnológica aí talvez não faça sentido fazer doutorado tudo vai muito do gosto de cada um então se você quer criar um novo algoritmo de machine learning ultra sofisticado para processar sei lá o que capturar o número de estrelas do céu e descobrir qual é a nova fórmula da Coca-Cola beleza faz doutorado se você quer só você quer fazer um negócio e tem cliente e é um negócio básico que envolve tecnologia mas não é assim ultra tecnológico talvez não faça sentido fazer doutorado então acho que é muito vai muito da onde cada um quer seguir como carreira acho que não tem muito certo ou errado é muito mais o gosto pessoal de cada um eu gostei eu gostei de fazer doutorado porque eu eu queria entender sobre o mundo de empreendedorismo então eu fiz o doutorado sobre empreendedorismo mas é porque eu queria entender como é que funcionavam quem que tinha quem que investia como que eram os investidores como é que funcionavam os ecossistemas eu tinha esse interesse pessoal naquilo então pra mim era interessante saber isso até pra ser um empreendedor dentro desse ambiente mas tem gente que gosta de sei lá computação musical e quer criar uma empresa que cria uma nova nova placa de áudio pra fazer sei lá música eletrônica beleza também é válido e aí e aí e aí